E aí meu camarada, como é que você tá? Muito boa tarde, meu nome é TH e eu tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, e agora nós vamos pra nossa lista dos salves aqui, porque é o seguinte mano Essas rimas são muito engraçadas e às vezes você sabe que batalha de rima tem momento de riso e tem momento que eles são Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui ó, é pro Ellison Muito obrigado meu mano, satisfação, porque é nóis que tá e é nóis que é Depois do Ellison o salve vai direto aqui ó, pro José Então muito obrigado porque é isso, na base a gente nunca treme Logo depois do José pra finalizar, o salve é da Milene Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até a próxima e é nóis Você tá batalhando com o Mikezinho, mas relaxa, não esquenta a cabeça Fazendo freestyle, essa aqui é a rinha Você é um palito de fósforo, mas é o Mike que rima com a caixinha Rima com a caixinha, por isso que o seu pensamento é raso Ele é fósforo, se a batalha pegar fogo, entenda, não foi por acaso Tá ligado que eu já preparo, o fogo já tá na cabeça Você é Charmander com fogo no rabo É por isso que eu tô fazendo freestyle e essa aqui é a sessão Antes cê bateu no moleque, então cê vai entender Que a criança virou adulto e hoje o vídeo é dele batendo em você Falou de Charmander é evolução, sabe que agora eu sou fritaleiro É o Charizard, não é fogo no rabo É um incêndio no rabo inteiro Sabe que na rima eu vou comentar Ei, calma aí, calma aí Ei, sabe que agora eu vou comentar É uma TPM diferente, é tensão pra te matar Pode crer, por isso que hoje, Mike, agora vou te bater Me chamou de foto gigante, você é freguês Eu curto rodizo, então vem uma pista de cada vez Você tá ligado, nego, mano, você é queita Só que o freestyle cê não é artista A primeira vez que eu vi uma criança colando num rodízio de linguiça Aê, cê é freestyle, então agora se aprofunda Ele é o palito de fósforo Pra acender ele e raspar a cabeça na sua bunda Não, não, é na bunda do seu parceiro Até porque foi ele que falou que tá com fogo no rabo inteiro E eu sou freestyleiro Sua batalha não é com nós, sua batalha é com bombeiro Já que é pra falar essas besteiras Já que é pra ficar de brincadeira WM se inscreveu no bombeiro 24 horas pegando na mangueira O que agora mano não pode passar Você é talentoso, vai senão Ele nasceu com talento Eu vim com a focação O talento foi se explicar Quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar Mas em 2016 cê tava pra apanhar Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, eu lembro é pós E se nem da seletiva, hoje vai ser parte 2 O pior que ele não tem vergonha de montar o rosto Igual cê falou que ia ser um marketing moço Tô trabalhando, e aí vai voltar e fala Porra, CH ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando a sua mente Por isso eu faço um vitale de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Cê não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mente Billy Mente é uma piada Já que quando se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto Deixa eu ver com medo, aqui cê vai embora Mano, por isso hoje eu cabelo é uma droga Intimizando no meio da parada Cê não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo Igual Freud falou, é um preconceito Eu realmente vou roubá-lo Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu mano Sempre eu concedo, cheguei hoje pra te bater Cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo, sabe que é a boca do bacilo Ah, para de graça, meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano, essa é a parada Esquece faca, minha rima quer afiada Porque você tá de viagem Pagam sua passagem pra esbarcar a MC de passagem Vai que é a boca do cate da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui do começo ao fim Cê tá ligado, o verso entendeia Isso é postura, cê acha que eu furei seu pneu na aldeia Mas você acha que foi eu que furei seu pneu Fica tranquilo, meu irmão Isso é batalha, eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você, mas se tá aplaudindo, o problema é seu Até porque esse é meu tempo Você é influência, Antônio Você é exemplo Isso é batalha, eu tenho que te atacar É isso que eu posso até ser a Velma Parece que tô zoando, não vou entregar Só que se é pra pegar pederarchia Só quero perguntar se você tá namorando É um parceiro aqui do amor É porque minha máquina de mistério é o fuzil do imperador Você quer que eu não crie as ideias Ai, eu não tô namorando Mas eu não te respondo na DM Porque você tem só 14 anos Na realidade penal, isso que te impede Eu faço verso bolado, cê sabe que profede Mas isso não tem problema Imunar realidade Daqui dois mesinhos, o João também é maior de idade Eu sou maior de idade, mas eu ainda não vou querer E sua clara, como que nós vai fazer? Sem maldade, tá foda, ela tá me intimando Mas aí, nem se eu tivesse fumado, ia tá te pegando Nem se eu tivesse bebendo e eu tô versando Cê entende que eu faço verso bolado? Eu tô te matando, mas eu penso em mais a frente Estare que conduz Que se esse for o problema, apaga a luz 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 Apaga até o pilão Ela falou que quer apagar a luz com o negrão Só que não vai ser com luz acesa não Porque com a luz apagada que nós enxerga a assombração É sete anos de azar, é sem problema Mas se eu quebrar a joalha é sete anos de pena Eu tô improvisando Eu tô improvisando E o rosto aparece Duas mãos rezando Se liga a mão lá Se liga a mão lá Se liga a mãozando Tá ligado Ele poupou na rima tomando Quem liga está olhos infeliz Fez duas mãos rezando Ficou com dois nariz Ae meu mano Tô te gastando Tô verdadeiro Nem precisar de dar cena Se você tiver chegado cedo Ok Eu me quero Ei, ei, ei Mano, eu rimo o tempo inteiro Até porque eu rimo sem breath Tirei uma foto de uma cratera Pro John era igual uma selfie Era igual uma selfie Sabe que é a capa, meu mano Não desmerece Deixa eu te falar Tá jogando o nariz E a cara esquivou Tivo que voltar E o meu cara Tá ligado Eu vou voltar pra cá Tu tava na obra Tu não é pistalheiro Porque tua cara parece Uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano Eu sou de NMC E vou chegar somando Eu vou tomar até na breja Já que eu sou o pedreiro Então a lupa Epa Ok, ok Se tu fosse o número de pedreiro Tendo seguro Tu falaria Receba o mais feio do burro Mas essa porra Não vai arrancar grito Tá nos meus pés Eu sou Moisés Virei o novo príncipe do Egito Você vai parar na espada Que eu sou o príncipe da pés O marquizinho te apaga Na verdade você é Egito Talarico Tu é uma praga Ele não tem espada Ele tem uma adaga Fica de exemplo Por isso se perdeu no momento As minhas palavras Cravam na sua mente As suas vão com o vento E pelo visto Você tá atrasado Tá preso dentro Das areias do tempo Geral E vai de 3 2 1 Demoro Pelo visto Você tá preso Na globo E não é ocular Uma vizinha Chega te matando Com a minha bala Eu vou acertar Já que eu paro de globo Band fica louco Você tá preso Numa parabólica Você falou de palavras Ao vento O meu sentimento Energia eólica Pode ter certeza Duta que eu vim Pra amassar esse MC Quis rimar com Marte Vai virar com a facho Mas nem numa hidrelétrica Eu vou furar com a facho Você vai pra lona Hoje você entra em coma Na verdade eu sou Robert Lewandowski Barcelona Sua esquerda tá marcada Sua direita tá quebrada Aí amigo Na moral você entrou no perigo Quebrei sua coluna Alguém traz uma maca Hoje eu vou causar seu fim Perdeu a linha Você é a Rafinha Aí vai buscar um gay torrente pra mim Você é uma chacota Ele é a dança do pombo Só que o Marte Tá aqui nessa pista Você não tá reconhecendo o bigodinho Pegue o pombo De que vigarinha Pode deixar que o Marte Já tá fazendo a rima que é cabulosa Na verdade eu ando tão preciso No meu verso Você não é o Penelope Minha vida é charmosa Uau, essa foi incrível Você tava até mandando um flow legal Mas tá te faltando como chível Ele falou que é o Dick Vigarista O seu treinador vai jogar toalha Então hoje você pode me chamar de Mantle Eu roubo o seu fone Fico com a medalha em medalha Hoje a menina Que na minha frente Já vai virar fumaça Vai entender no truta Que eu encaixei com a caixa É que eu sou brasileiro Eu sou uma ameaça E o capitão do time Nunca vai perder a faixa Tudo bem Tudo bem O meu mano sabe que esses bancos Mas o capitão de time é suprime A camisa desmotor Você pode voltar pro topo Sabe que eu sou brasileiro E não consegue você que perdeu Vai tomar sua cobrada Porque é o pé lá que do seu time que correu Não aguenta comigo Tá chamando ele por quê Eu que sou seu inimigo No banco O camisa dele não vai mudar Porque no campeonato A mata não joga Não joga do Neymar Ei Mas a mata tá jogando pra caralho Por isso que agora se acostuma Tá achando que inimigo e inimigo É um sistema Pra mim você não é porra nenhuma O que você vai fazer o rai é o T-Rê Porque agora eu faço o O-C da Ré A-S-R-E-R-R-A-T-R-E Depois disso tudo é que o Motta vai perder Então no caso você tá ligado Que é o Zulu usando o PIC Agora você vai se lasso Mano Tô peca a visão que agora você já tomou Agora na verdade você sabe que eu faço show Eu nem vou me dar MD Chef Senão você vai tomar uma aula de flow Ó, ó, falo que cê quer rimar Sabe que cê vai apanhar Cê não entendeu, camarada, que agora rimando Eu falo que cê não tem rima a trocar Você quer fazer on-screw, sério, vou ceder Você acha que você tem o flow Porque eu uso holofote e nunca for o PRP Não é questão nem de holofote E não é questão de você ser fraquinho e tentar forçar uma voz forte Ei, esse cara vem falar no outro round e até é de mão e pumba Só que eu chuto sua bunda e o barulho é pumba lá pumba Jesus é rei, Jesus é rei, todo mundo sabe Só que esses caras que vão perder, agora eu vou mostrar na verdade Jesus é rei, MD chefe, Jesus é rei, pode ter certeza Só que sua rima ruim não agradou com a lada da realeza Eu falei que cê é um gênio, não arruma nada Realmente, é um gênio forte pra uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois Eu desci pro play e spanquei um playboy Meu mano sabe que eu sou chutebalde Esquece o play, o cut é underground Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espancou o boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo, respirando Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando Meu mano sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado, excesso é o fim E claro que vai ter vários mano igual você que se inspira em mim Eu sou homem, você e vários cara Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez Agora eu tô aqui, eu desculpendo você mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é serviço e dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu vou rodar uma guardinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com quem vou pagão Faz um rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita Desculpa, eu já vi uma bala 2015 e muita treta Mas olha só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Insta de Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o TV Tu vai cantando só te falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Pela boca que eu tô persistindo Pela boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em causa me assistindo Presta atenção do moleque, Lando Furi Pop Canti há oito anos de hip hop Oito anos de hip-hop No hip hop você tem o rap Só que eu sigo me fazendo a rima E isso eu trago aqui pros moleque Sabe o que eu tinha assistindo o que você faze no Freestyle? Só que não era assim que o vagão, o vagão ter vai ter, vamos fazer live Que legal, não vai se entender Na graça da deuda quem tem live, Carte campeão da aldeia Fica ligado, não vai, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganha grana com rap, isso tá avançando Carte campeão da aldeia, da hora já assemelha E mais Carte vagão, campeão da linha vermelha Carte campeão da aldeia, da hora já assemelha 3, 2, 1 É isso aí galera, os MCs que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar uma coisa, viu Não ativa hack não, porque hack é roubar, é cheat, não pode Seja real, seja original, conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH Pode ver por favor meu trabalho aqui acompanhando as redes nos links aqui embaixo que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica como todo vídeo Pra você que viu esses MCs aí que tão usando hack Isso não pode, véi A filosofia do que eu aprendi hoje é a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado, tamo junto, até uma próxima É nóis